Padre Paulo, se uma pessoa está em pecado mortal e tem a intenção de se confessar, mas morre antes que isso aconteça, como por exemplo, em um acidente, o que vai acontecer com ela? Bom, veja só, a primeira coisa a gente tem que entender o que é estar em pecado mortal, porque o que acontece é o seguinte, a situação de pecado mortal é uma situação em que, embora a pessoa pode não perceber, ela tem uma inimizade contra Deus dentro dela e isso precisa ser resolvido, ou seja, o padre Garrigou Lagrange, quando ele tenta explicar a questão da morte, quando a pessoa morre, ela vê a alma dela, como ela é, acontece que nós agora, o que é que você vê? Quando você olhar para dentro de você, o que você consegue enxergar dentro de você é mais o seu cérebro do que a sua alma, você diz, não, eu não vejo, eu estou de bem com Deus, sim, mas você vê mais as suas sensações, existe na pessoa que está em pecado mortal uma inimizade contra Deus, e a forma de nós nos libertarmos do pecado mortal é, em primeiro lugar, uma coisa que é muito rara, porque é uma graça especialíssima, chama-se contrição perfeita, a contrição perfeita é quando uma pessoa recebe diretamente de Deus uma graça, de se arrepender de seus pecados, por ter ofendido a Deus, não por medo do inferno, ou por querer a recompensa do céu, uma coisa pura, uma coisa sublime, é um milagre, uma contrição perfeita, eu digo isso assim, sei lá, eu tenho 52 anos de vida, eu não sei se eu já fiz uma contrição perfeita na minha vida, é bem possível que não, porquê? Porque está sempre faltando alguma coisa, então, o que é que Jesus fez? Já que a contrição perfeita é uma coisa tão difícil de alcançar, Jesus nos deu os sacramentos, os sacramentos, que é o que abre as portas do céu para nós, ou seja, o sacramento que perdoa o pecado, número um, é o batismo, e depois do batismo, se você cometer pecados mortais, você tem a confissão, através da confissão, você pode ter seus pecados perdoados, por uma coisa chamada atrição, o que é que é a atrição? Atrição é aquela contrição que não foi perfeita, você está arrependido, mas Deus precisa vir em seu auxílio, e vem em seu auxílio com a graça do sacramento, então você diz, não quero mais pecar, mas esse não quero mais pecar é um negócio meio misturado com interesses pessoais, com aquela coisa de, eu não estou arrependido por ter ofendido a Deus somente, eu estou arrependido por tantas outras razões, você veja por exemplo, eu, pelo meu temperamento, quando eu olho para os pecados que eu cometi no passado, eu não sinto aquela dor que eu devia sentir, se eu pensar um agafe que eu cometi no passado, ou seja, uma vergonha que eu passei, uma coisa que feriu a minha vaidade, aquilo dói muito mais do que um pecado que eu tenha cometido secretamente, um pecado que ninguém sabe, que só aconteceu aqui na minha cabeça, pequei, eu olho para trás, eu deveria dizer, meu Deus, por que eu vos ofendi? Mas eu penso uma coisinha de nada, uma coisa que nem pecado foi, um agafe, eu errei o nome de uma pessoa, dei um fora, dei uma bola fora, eu olho, nossa, que vergonha que eu passei, aquilo dói, vejam como nós somos, a gente é movido muito mais pelos sentimentos do cérebro, do que pelos movimentos da alma, então o que acontece? O problema é exatamente esse, para nós sermos salvos, nós precisamos de uma contrição perfeita, se uma pessoa morre em pecado mortal, e ela conseguiu a graça extraordinária, maravilhosa, de uma contrição perfeita, ela está no céu, mas e aí? Será que isso acontece com todo mundo? Então é por isso que nós precisamos sempre buscar a confissão, sempre buscar o arrependimento, através do auxílio que Cristo nos dá, Cristo nos dá o auxílio, na nossa contrição imperfeita, ou seja, a trição, Ele nos dá os sacramentos, exatamente para isso.